botei embora né o vídeo já começa assim entregui insana entrega do iFood dá um salve aquelas entrega do iFood rapaziada daquele jeitão é essa embeiragem tá alto e bora que bora eu vou rapaziada tá ligado uma boa é está alta muito alta chega o dedo fica cansando e salve salve rapaziada mais um vídeo no canal já chega da tira aquele likezão e se inscreve estamos aqui com a startinha com aquele de latazão escape de lata ave maria embora naquelas entrega do iFood né entrega de pizza rapaziada tá ligado né quem gosta dos conteúdos na entreguinha já fortalece naquele likezão quem não é inscrito já se inscreve viu fazer aquela fortalecida né pai quem sonha aí quem tá trabalhando em firma sonha em lançar a sua 160 para fazer as entreguinhas não é não quem quem trabalha em firma em empresa sonha em lançar sua motinha para lançar para fazer as entrega entreguinha rapaziada foca no seu sonho velho se seu sonho é um startzinha dessa aqui é uma forma titã foca meu parceiro tá ligado foca bota a deus na frente tá ligado e já era não tem como dar errado não rapaziada o segredo é deus segredo de de toda conquista tá ligado bota a deus na frente pai muito trampo não adianta você colocar a deus na frente não fazer nada pelo seu sonho tá ligado o foca é ação e deus e não tem erro não e aqui não é de macho transcusão daquele jeitão baseada a embreagem do homem tá em uma altura imensa baseada e aí sim e aí 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 chora-feira chora papai e aí quem gosta do conteúdo motovlog raiz pai já se inscreve dá essa força embora bater 40 mil inscritos nesse canalzinho nosso aí tá ligado a gente é uma família só fortalece chegamos na pizzaria né pai já vamos reabastecer já adianta seu lado essa visão rapaziada um dia um dia vai ser vocês meus parceiros um dia vai ser vocês aqui nessa visão startzinha tá ligado né fermo fé como já falei aí tenha fé e ação parceiro trabalha porque se você ter só fé tem uma coisa ali falar não vai cair do seu novo meu amigo não vai cair do céu tem que correr tem que fazer alguma coisa para o negócio acontecer e de graça meu parceiro tá ligado né só chuva na cara entra lá pelo jardim primavera e aí ah não já disse nada não depois lá perto do porto do que posto ah to legal é massa rapaziada Ei, Dilatazão tá cantando Você tá doido, rapaziada Startzinha com Dilatazinho Você tá doido, é um kit perfeito Bora, meu parceiro, pra nós meter marcha daquele jeitão Pense numa moto ruim de freio essa aqui, rapaziada Você viu as carinhadas rola ali? Aonde? De volta Vi não, tá de moto agora? É, não Tipo, a moto é dele Ah, sim É uma moto do lado, você vai ver lá no vídeo Peste pra esse cara ver coisa que eu não vejo não, rapaziada Chora, filha Você tá maluco? Deixa aquele likezão, hein? Meta a zona de 1k aí, fortalece Fortalece os irmãos aí Que esse conteúdo aqui Raiz é com nós, tá ligado, né? Deixa eu dobrar na direita aqui, hein? Na direitinha, na direitinha Deus me livre, vai pra lá Os caras aqui não sabem andar no trânsito não, rapaziada Se esses caras aqui vão pra SP, eles passam mal Tá ligado, né? Toda vez que passa aqui é isso Deixa a viseira aberta aqui, rapaziada Porque A viseira tá muito arranhada Arranhada a nível máximo Tá ligado Tá ligado Eita pé Pazhapai Pazhapai Eeeh, motinha que anda. Essa daqui é boa, mano. Segurar aqui que esse cruzamento é feio, mano. É lá mais na frente, né? É. E é baixa, rapaziada. Vocês que tem um sonho aí que vocês não tem uma moto de vocês ainda, mas sonha e tem uma motinha, rapaz. Marcha, parceiro. Pode parecer impossível pra vocês, viu? Mas não é não, rapaz. Isso aqui todo mundo pode ter. Isso aqui é só um bem material, tá ligado? Todo mundo pode ter, qualquer pessoa. Basta querer, de verdade. Você quer isso aqui de verdade? Você quer pagar o preço pra ter isso aqui e trabalhar duro? Tá ligado? Não dá ligação pro que os outros falam. Tá ligado? Você quer trabalhar até tarde. Ficar até tarde trabalhando. Ouvindo besteira no trabalho, tá ligado? Do patrão. Você tem que querer, rapaziada. Tem que querer porque... Ninguém vai correr atrás por você. Então corre atrás, pai, do seu progresso. Corre atrás do seu progresso, dos seus bagulhinhos, que a vida é curta, tá bom? Porra, molhei meu pé aqui, velho. Qual é o número? A 66 eu nunca vi, não. Se fosse... Se fosse 264... Meia, meia casa rosa, né? Eu acho que não é nessa... Bora ver a outra coisa aqui, velho. Casa rosa. É essa daqui, né? Acho que é 264 aí, né? Não deve ser aqui não, né? Vai voltando lá, vai me... Entreguinha é isso, rapaziada. Dá ligeiro. Se você quer fazer entrega, irmão... Até que você não faça entrega, segurozinho na sua moto, pai. Não é de seguro, não. Não, e se você vai fazer entrega, rapaz, bota seguro, rastreador, bota tudo. É só aqui, ó. É aqui. É isso aí? O XC é rosa desde quando? Não, não. É porque eu acho que tá de muito, né? Acho que é rosa. Ai, ai, rosa. Peça bag pequenininha, a bicha trava, ó. Aqui não tem nem como bagunçar, pô. O buraqueiro é feio aqui, ó. E é macho, ó, rapaziada. Startinha tá chave, ó. Você tá doido. A única coisa que eu trocarei nela aqui é só esse guidão que tá meio empenado. Você ouviu? Tô falando, a startinha tá chave. A única coisa que eu trocarei era esse guidão empenado. Esse braço meu tem que ficar assim, ó, rapaziada. O homem manda os quebrão tão nervoso, tão agressivo, que o guidão chegar tá meio empenado assim, ó. E é bem pro lado que o cara puxa, ó. Bota a camacha, né? Pra buscar mais, né, rapaziada? E, rapaziada, eu vou tá deixando esse vídeozão até, acho que, por aqui. Pro vídeozão não ficar muito longo aí pra vocês, tá ligado? Eu mesmo não gosto de assistir vídeo longo. Não tô assistindo, gosto de assistir filme. Gosto de assistir um vídeozinho, pá, na emoção, pá, teve uma emoçãozinha pra mostrar o conteúdo. Tchau, obrigado. Fizemos duas entreguinhas. Acho que foi duas? Foi duas. Tá de boa. Vamos ficar quase meia hora de vídeo, cê é louca? E é nó, rapaziada. Tamo junto, valeu, falou, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma